Mas a mágica, tipo, a mágica em si é antiga pra caralho. É antiga, datada de antes de Cristo, cara. Antes de Cristo. Ela servia pra quê? Pra tipo, tipo, o povo sentado... Cara, então, os primeiros registros que se tem de mágica são, acho que de... Eu não lembro direito a data, mas coisa de 500 anos antes de Cristo, tá ligado? Meu Deus, mano. É, bem antigo. E de pinturas rupestres, da mágica, dessa mágica que eu falei, da bolinha embaixo do copo, tá ligado? Essa mágica é antigaça. E aí depois tinha um cara também que ele decapitava galinha, ganso, essas coisas. E depois botava a cabeça no lugar de novo. Caralho! Aí essa é bala. É, só que aí começaram a queimar os mágicos, né? Veio depois lá pro... Não lembro que ano que foi a Inquisição, né? Da Igreja Católica, que os mágicos eram perseguidos junto com as bruxas. Fala que é tipo maldição. É, é, porque era... Cara, até hoje tem isso. Ontem, sabe caixa de chocolate, aquela que vem sortido? Tem um de uma caixa, não lembro nem, nem vou falar a marca porque eu não sei se é da garota também. É da garota. É da garota, né? É da garota. Tem um chocolate que chama feitiço, feitiçaria, alguma coisa assim. Certo. A mulher filmando, falando, ó, isso aqui é coisa do diabo, gente. Isso aqui não devia vender, não sei o que lá. Então, tipo, até hoje tem esse preconceito com... Principalmente com magia, feitiçaria e tal, mas lembrando que magia e mágica são coisas completamente diferentes. Isso que eu ia falar, mano. É bobo, né? É caçar pelo em ovo demais, pelo amor de Deus. Para! Cara, que nem, eu amo mágica, eu gosto muito de ver, eu fico assim, caralho, isso é muito bala. Meu tio, meu padrinho, ele faz zoom, mano. Que eu não sei como ele faz, mas ele pega um barbante, que tá dado um nó, eu acho que tá dado um nó. É um barbante circular, assim, aí ele corta, aí ele coloca na boca e o barbante volta ao normal. Fala, caralho. Caralho. Aí eu falei, me conta aí. Ele falou, nunca. Ó, mágico nunca revela seus segredos. Só que você não acha, tirando eu. Eu acho muito louco, cara. Tipo, tem umas que são meio que simples, aquela que o cara sopra na moeda e ela volta. Sim, sim. Essas coisas, tem esses pequenos truques que eu acho interessante pra caralho, mano. Você tem que ser ligeiro com a mão, você tem que enganar com o outro. Então, cara, às vezes nem tanto, nem tanto. Principalmente as mágicas que eu ensino no meu canal, eu ensino mágica básica. Pro cara que tem um baralhinho na casa dele que nem completa o tapa, ele conseguir fazer também. Porque se eu ficar ensinando umas mágicas muito hard no YouTube, nem visualização vai dar, porque, pô, o cara vai começar a assistir, não vou conseguir fazer isso, vai sair do vídeo. O que eu quero é democratizar a mágica, eu quero que mais gente venha, comece a fazer, não profissionalmente, se quiser se tornar um mágico depois, mas eu acho que a mágica, cara, principalmente pra criança, ela desenvolve um raciocínio lógico e uma coordenação motora muito da hora. Eu acho que na aula de artes, nas escolas, não deveria ensinar só geometria, pintura e, sei lá, Monet. Porra, tinha que ensinar a mágica. O que é Monet? Monet era um pintor, né? De casa. Nossa, faltou esse. Não, sei lá, é que eu lembro que chutei o primeiro que veio na cabeça aqui. Mas eu acho que, tipo, a mágica, ela ajuda muito no raciocínio lógico das pessoas, cara. Porque você, depois, o baralho é do caralho. A hora que você começa a entender como o baralho funciona, porque o baralho tem um funcionamento. Você sabia que se a gente tivesse entregado um baralho pra um cara que viveu lá no Big Bang, há bilhões de anos atrás, entregado o baralho pra ele e falado, cara, em baralha, uma vez por segundo, o baralho nunca, até hoje, teria ficado na mesma ordem? Caralho! Nunca, é impossível, porque o número de possibilidades da ordem das cartas do baralho é 52 fatorial, ou seja, 52 vezes 51, vezes 50, vezes até... Nossa! É tipo um número muito gigante que eu nem lembro de cabeça agora, tem acho que 60 zeros. Tá, só ia acontecer de estar na mesma posição se fosse uma puta de uma cagada. Puta numa coincidência, puta, numa coincidência. Mas, tipo, na lógica, até hoje não. Caralho, mano! Muito bom!